A gente não faz força 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 Aplausos 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 Vai jogando aqui! Vai jogando aqui! Vai jogando aqui! Prova! Pensa, Penta, Penta! Calma... Calma, você pode... Essa é a pinta acércida! Tá cedo! Calma! Calma! Não faz força, mas ele vai! Você vai, você vai! . . Não veja a barda! Você vai ser exigida! . Vamos! . E aí E aí O porra! Juga, o pô, a gente não não se põe. O porra! Chuta, Jui! Chuta, Jui! Chuta, Jui! Peguei outra porta! Peguei outra porta, esse porra! . 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